Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas com você eu tô a cara pra bater Se eu tiver um beijo, matar o meu desejo Tira o meu suco, vou ser prazer Joga na palma da mão e vem E como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração E fico no sufoco com essa paixão E eu não sou brinquedo, mas você me brisa E sem querer judia do meu coração Fiz minha cabeça sempre que decido te dizer Então vem Eu sei que é amor e sinto pra valer Pois por você eu tô a cara pra bater Se eu tiver um beijo, matar o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Pois por você eu tô a cara pra bater Se eu tiver um beijo, matar o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer E como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração E sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Fico no sufoco com essa paixão E eu não sou brinquedo, mas você me brisa E sem querer judia do meu coração Faz minha cabeça sempre que decido te dizer Não, 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 não Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu tô a cara pra bater Se eu tiver um beijo, matar o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu tô a cara pra bater Se eu tiver um beijo, matar o meu desejo E tira o meu sufoco com o seu prazer E tira o meu sufoco com o seu prazer E tira o meu sufoco O quarto meio escuro, a janela aberta A porta encostada, a luz tá tão bela E eu tô aqui, sentindo falta de você Já vi todos os filmes, li todos os livros E tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente Daqui você me causa febre De uns quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz O resto tanto faz Se eu tiver você Da palma da mão, hein Vim em qualquer lugar que eu vou Onde você está Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente Que causa febre De uns quarenta graus ou um pouco mais Quero é você Eu amo só você E o resto tanto faz Tanto faz E o resto 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 tanto faz Existem canções que são eternas, é ou não é? Na verdade o mundo tá precisando de amores assim Porque podem se passar dez Vinte Trinta anos Eu sempre vou estar aqui Te esperando, viu? Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um bando Um calde pegando, um lance Assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês fazem sem se amar E depois de seis vezes Tu olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você não corte esse casamento Não falta nos filhos Por muito tempo De seis, vinte, vinte anos Até se afinar com os seus cabelos grandes Um dia vai fechar uma cadeira de balanço Vai lembrar de você Por um dia, vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar E aí? E eu vou estar E aí? E aí? E aí? E aí? Com noventa E uma sozinha Não vou me enforcar Vou brigar de chamar pra sair namorado do outro E um sofá Eu vou estar Esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Caca Tô na venta, viúva Sozinha, não vou importar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar No sofá E nem que já esteja alunço E nem que seja além E ainda que seja além dessa vida I E eu vou estar Esperando tê-n我 A igreja velhinha Com a ver da viúva sozinha não vou importar Vou ligar, te chamar pra sair namorado Sofá, nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Quem gostou joga a mão e grita aí! Quando me sinto sorte faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos voo pra outro mundo Outra constelação não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo, tudo o que eu preciso Te vivo Quando me sinto sorte faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Os nossos corpos se conversam por horas e esconder Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo, tudo, tudo o que eu preciso A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo, tudo, tudo o que eu preciso Onde vivo Cês sabem essa? Pra todas as tímidas do Brasil Ela falou que das amiga dela, ela era mais tímida Perguntei qual era o arroba dela, ela disse tenho pavor de instar Aí amei um jantazinho lá em casa e convidei a tal da envergonhada Ela chegou vestindo um palmo de saia Me jogou no sofá, falou vou te usar e eu fiquei com essa cara Olha a tímida beijando Olha a tímida ranhando Olha a tímida sem roupa desfilando Olha a tímida no meu corpo pulando Olha a tímida no meu corpo pulando Essa é a tímida no meu corpo pulando Aí amei um jantazinho lá em casa e convidei a tal da envergonhada Ela chegou vestindo um palmo de saia Me jogou no sofá, falou vou te usar e eu fiquei com essa cara Olha a tímida beijando Olha a tímida ranhando Olha a tímida sem roupa desfilando Olha a tímida beijando Olha a tímida ranhando Olha a tímida no meu corpo pulando Vem aqui ó, longe no céu, longe no céu E olha a tímida Olha a tímida beijando Olha a tímida ranhando Olha a tímida no meu corpo pulando Quem gostou já era mãe grita! Eu não tô te segurando Quer ir, vai Você me ama e eu te amo Mas se quer sair da minha vida sai Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegue sorrir Por quê? Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Vai piorar, desidratar, desidratar, se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Vai chorar por mim Olha como você tá mudada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Bebe como se não houvesse amanhã Pra disfarçar o álcool, chupar bala de hortelã Quase amiga, fica louca, sente falta da minha boca Cê fala que não, mas me ama e você sabe Vê se não confunde o meu amor Que se a brisa passa, a bad bate E se ela bate Sorria Enquanto ainda consegue sorrir Por quê? Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Quando beija outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra, você vai chorar por mim Vai piorar, quem se trata Se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar Vai chorar por mim Vai chorar por mim Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Não tem jeito, você vai chorar por mim Não tem jeito, você vai chorar por mim